Olá, bom dia. Obrigada pela presença de todos aqui no nosso primeiro webinar do nosso ano fiscal. Aqui na Cisco a gente começou o ano fiscal agora aqui em agosto e essa é a nossa primeira sessão aqui de segurança. E até por conta do tema, a gente escolheu o tema Sassi, então a gente entende que é um tema que está super agora em evidência, está todo mundo falando sobre isso, é uma tendência, as empresas agora cada vez mais olharem para a nuvem, então fazer toda essa parte da migração, o ambiente que a gente está, nesse cenário que a gente está vivendo. Então eu vou deixar vocês com o Fernando Zamai, ele é o líder de vendas aqui da Cisco para o Brasil, de segurança, especialista em cyber security. Fiquem à vontade para fazer perguntas, colocar aqui no nosso chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentário, são super bem-vindos, então vocês estão mais que convidados a interagir com a gente aqui durante essa uma hora e fazer valer a pena o nosso tempo aqui. Qualquer dúvida, também, a gente está aqui à disposição de vocês, então um bom webinar para a gente, e com o tema Sassi, com o Fernando Zamai. Tirado do mudo, né? Bom dia, pessoal, obrigado, Tayane, obrigado, Marcelo Bezerra, bom dia, bom dia, Rodrigo também, que está com a gente aí no webinar, e bom dia a todos os clientes, parceiros aí, e colegas da Cisco que estão participando. Bom, o tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Sassi, então é uma transformação que vem acontecendo, então como que segurança está sendo encarado aí por nuvem, e eu preparei alguns slides para contar um pouquinho do histórico, do por que que isso vem acontecendo, a convergência de algumas tecnologias, então não é só segurança que a gente vai falar, a gente vai falar também um pouco de conectividade, e como que a gente está olhando esse futuro, e qual que é a estratégia da Cisco para esse cenário, tá? Como envolve segurança, eu já vou colocar aqui em prática, né, algumas, alguns dos componentes, a gente tem uma metodologia chamada SAFE, e essa metodologia busca, né, olhar segurança por capacidade, né, ao invés de posicionamento de appliances, posicionamento de produtos, né, pontuais, a gente está olhando muito hoje, né, isso aí é uma metodologia, é uma consultoria que a gente oferece para os clientes, de buscar para os fluxos de interesse, né, então, por exemplo, usuário para data center, usuário para internet, as bordas, e as capacidades que você tem naquele fluxo, tá, independente se é no edge, se é na ponta, o ponto de aplicação de política, e é um exercício interessante, né, e eu vou buscar colocar essa metodologia um pouco no raciocínio aqui para falar um pouquinho sobre SAFE. Então, olhando aí um pouquinho do passado, né, isso aí também envolve um pouco de trabalho remoto, né, você pode trocar o branch ali pelo trabalho remoto, tá, a gente tinha lá a internet, o meu data center, normalmente no headquarter da empresa, né, a minha UAM, né, para conectar, e a UAM teve uma evolução de MPLS, então, estou pegando dali para frente, eu não coloquei datas aqui, porque eu ia perder tempo aí de tentar encaixar ali, estou falando de uns 10 anos ou mais para trás, né, então, a MPLS crescendo muito forte, a Cisco com um domínio muito grande em roteadores, né, então, nós temos aí uma excelência e uma reputação muito grande em routing com os roteadores da família ISR, Integrated Security Routing, e era uma época também de multiprotocolo, né, então, a gente fazia ali roteamento de serial com Ethernet, protocolos distintos, né, não só TCP e IP, mas foi uma época que existia ali túneis para mainframe, e fechando, né, as filiais com o data center por essa MPLS, e a minha política de segurança aplicada no perímetro, que está representada por aquele desenhozinho ali do firewall, né, então, eu tenho toda a minha internet ali mapeada, e minhas aplicações hospedadas, hospedadas, então, N aplicações, aplicações customizadas, Active Directory, backup, então, imagina aí todo o complexo que existe de TI dentro do seu data center, né, e várias tecnologias de data center também culminando ali e para lá. Em algum momento, né, se pensa em fazer alta disponibilidade, então, você contrata um link MPLS, eu preciso de alta disponibilidade, você contrata um outro link MPLS, e esse link MPLS começa a colocar em evidência, né, questões de roteamento, Então, por exemplo, eu tenho dois links, como que eu balancei os links? E aí entra uma caixinha de funcionalidades do roteador Cisco, né, que colocou ele aí no patamar de líder de mercado, como o IPSLA, PFR, né, que aí teve uma evolução para a IWAN, Policy Based Routing, né, então, toda uma gama de features, né, BGP, para roteamento, né, para tomar a decisão de usar bem esses dois links MPLS. E toda essa iniciativa, né, de uma revolução de IWAN, ela começa ali por uma questão de custo, né, então, a via é um custo alto, né, o Telecom no Brasil é um valor muito alto que se paga, principalmente por link dedicado, e para ter o segundo link, muitas vezes parado, né, então, quando você faz um roteamento simples, você tem o primeiro link funcionando, e o segundo ativa só quando cai o primeiro, aí você fala, pô, tô pagando dois links caríssimos, e um tá parado, né, e às vezes quando caía e você comutava, não funcionava, por isso que existia ali necessidade para ter a inteligência de roteamento. Do ponto de vista de segurança, né, então, aqui é o mundo de conectividade, meus colegas aí, CC e ex de half switching, dominam esse assunto, né, aí quando a gente fala de segurança, tudo aplicado muito no perímetro, né, então, eu tenho o roteador ali, como sendo especialista em técnicas de routing, e aí eu tenho todo o fluxo que vai para a internet, sofrendo ali inspeções, e aí eu coloquei alguns, tá, eu com certeza esqueci algumas inspeções, peço desculpa aos meus colegas de segurança aí, mas se eu voltar naquele slide de capacidades, eu vou lembrar, por exemplo, acabei de ver que DLP está fora, UAF, mas eu procurei deixar aqui, né, pegando o sentido de usuário para a internet, né, que é o foco aqui da apresentação, onde o SASE, ele é o primeiro use case, que o SASE endereça, né, então, o usuário para a internet, o que é relevante ali para mim, né, no meu perímetro, é relevante o firewall, é relevante, eu até coloquei o IPS ali, mas o IPS, foi para destacar o seguinte, ele não é relevante do usuário para a internet, o IPS é muito mais relevante, de internet para o meu data center, né, ou de fluxo interno na minha rede, a relevância dele, o valor maior dele, é no fluxo de entrada, não no fluxo de saída, por quê? No fluxo de saída, quem que oferece uma inspeção mais relevante? São os proxys, né, eu destaquei ali com uma função de web security, e o proxy, historicamente, ele puxa funções de identidade, eu vou liberar a internet, para determinadas categorias, de acordo com o perfil do meu funcionário, dentro da empresa, e ao longo do tempo, né, houve aí adições de anti-malware, né, inspeções, sandbox, né, então baixo o arquivo pelo web, eu aplico o sandbox, faço ali, deixei separado aqui a solução de e-mail, né, estou focando um pouco na internet, mas e-mail também é uma solução de inspeção aí, que está no perímetro, que é considerável, e tem uma evolução ali, vou falar um pouquinho de DNS, né, aqui cresceu também, em algum momento, cresce o uso de SSL, então SSL se torna aí um protocolo largamente utilizado, pelas aplicações legítimas, e pelas aplicações não legítimas, né, pelos ataques, e eu coloquei ali que SSL Decryption, se tornou ali um elemento, a empresa, se ela quer manter o nível de inspeção, e eficiência que ela queria, o Decryption passa a ser um componente importante, e quem tiver no call, que já aplicou SSL Decryption, sabe que isso é caro, existe um esforço computacional muito grande, para você quebrar a chave de criptografia, pegar o pacote, abrir, recriptografar, e colocar do outro lado, então o esforço que o servidor faz, para proteger a aplicação, um equipamento de Decryption, faz duas vezes esse esforço, e existem muito marketing no mercado, né, que esconde um pouco, esse esforço computacional, achando que um equipamento faria tudo, né, com maestria, não, cai performance, é fato, por isso que existem empresas como A10, como F5, como Hardware, que tem produtos especializados em Decryption, tá, então, esse bloco de capacidades à esquerda de perímetro, cresceu no passado, cada um com o seu appliance, justamente por questões de performance, e aí ao longo do tempo, foi culminando, né, a gente tem o NG Fire, que junta aí boa parte dessas funções, e tem também a linha chamada do TM, que ao longo do tempo, ele concentrou também várias funções dessas, e um único appliance. Então, esse era o histórico que eu enchia ali atrás, e aí passa, né, existe um momento, onde eu quero diminuir custo, né, e aí as empresas falam, poxa, ao invés de eu ter dois MPLS, eu vou colocar um link internet direto no meu roteador, e esse link internet, eu estabeleço uma VPN, volto para a minha empresa, pode ser como backup, ou se eu configurar, né, ou algumas features avançadas ali, do roteador de roteamento, né, ou como o PBR, I1, né, tinha um nome mais bonito para o PBR avançado, que de verdade eu esqueci, a PFR, Performance Forward Routing, né, que foi o precursor de uma coisa que a Cisco colocou no mercado, como I1, né, Inteligente One, rotear bem isso, só que o roteador Cisco, configurável por CLI, né, então assim, a tela preta, a CLI, que muitos, ainda até hoje, são fãs, eu sou fã ainda hoje de CLI, executa muito bem a função, funciona, tá, tínhamos clientes que usavam isso já há 10 anos atrás, já estava, já estava explorando, né, esse benefício da melhoria dos links internet, diminuição de custo, né, para ter os dois MPLS, explorando ali, gerenciando seus roteadores, seus protocolos, né, individualmente, cada um dele construído, gerenciando, o que eu precisava ali no roteador agora? Precisava de VPN, então aí nasce toda uma literatura de VPN Cisco, de IPsec, DM VPN, GET VPN, 500 técnicas ali de VPN, tá, e configurar VPN numa CLI, começou a esbarrar aí um pouquinho de complexidade, tá, nem todo mundo sabe configurar bem uma VPN, né, CryptoMap, CryptoCard, não, começou a entrar questões ali, eu não coloquei FIRO como sendo um componente relevante, ele existe, ele está o FIRO aplicado nessa comunicação, porque eu liguei um link internet agora no roteador, só que é um FIRO não administrável, ele é um FIRO simplesmente dizendo o seguinte, só tem fluxo de saída de VPN, nada entra, então, não coloquei ali como sendo algo relevante, porque eu não estou administrando isso, eu só estou no meu hardening, fazendo o setup, para garantir que desse link internet, nada entra no meu branch, e o perímetro todo comunica por ali, a vida segue, vários clientes degustaram isso, aproveitaram esse benefício por muitos anos, e aí tem um momento de transição, que a gente começa aí a jornada para a cloud, então, a gente está vendo aí uma adoção muito forte da nuvem, e aí leia-se também que o SSL cresce junto com isso, eu preciso manter a privacidade dessas aplicações, então, boa parte das minhas aplicações que estão no data center, passam a ir para a nuvem, aí eu coloco o Google Switch, Office 365, Salesforce, Dropbox, Box, OneDrive, então, o seu backup agora, que ficava no servidor local, dentro do data center, ele está sendo feito na nuvem, e aí entram, elementos de segurança, que ao longo do tempo destacaram, apareceu aí o CASB, que é o Cloud Access Security Broker, a Cisco, ela investiu numa solução de CASB, chamada CloudLock, que é um CASB aplicando API to API, Cloud to Cloud, para fazer a gerência de quem está usando o Office 365, está fazendo uma boa prática, e ninguém aí invadiu uma credencial, e está invadindo a sua nuvem, porém, também tem o CASB que é feito inline, você aplicar controles, naquele perímetro, para que garantir que o seu Office 365, que ele use só o seu, que ele não vai abrir um Office 365 de outra empresa, uma coisa muito solicitada, e esses tipos de inspeções, puxam mais e mais decryption, que é um tema complexo por natureza, porque ele vai ter um custo computacional alto, fora todos os dissabores, e efeitos colaterais, de você quebrar uma chave, que foi feita para proteger ali, a privacidade da comunicação, quando você quebra, tem alguns efeitos colaterais, o warning de browser, tem aplicação que não funciona, então tem aí um contrapeso, se você vai investir pesado em decryption ou não, então eu coloquei aqui esse cenário, e aí você tem o seu cliente, e passa a ter um uso ali de internet mais pesado, você vai aumentar consumo de internet, a sua MPLS talvez você tenha que aumentar também, agora as coisas são muito real time, você tira um pouco do offload do desktop, e joga para a nuvem, e aí você vai ter mais comunicação, e aí você pode ter encontrado aí gargalo, nessa comunicação, e aí em um determinado ponto, a gente tem ali uma evolução, a gente tem um momento onde eu vou optimizar isso, eu vou jogar, aí é chamado de direct internet access, poxa, já tem um link internet aqui no meu equipamento, por que eu não libero ele direto para a internet? E aí pessoal entra, aumenta a complexidade de como que eu crio uma política no roteador, então os roteadores, eles são configuráveis individualmente, eles tomam a decisão local, de acordo com a configuração que ele tem, e você tem que configurar todos iguais, eu tenho um branch representado, mas imagina uma empresa com 100, 200, milhares de regionais, de escritórios remotos, e eu preciso ter uma inteligência de roteamento, funciona, por o CLI no roteador, funciona e funciona muito bem, a arquitetura chamada I-WAN, ela é fantástica, ela tem, ela consolida aí várias técnicas, porém, é complexo? É complexo, tá? E aí entrou, culminou com um momento, de eu falar de SD-WAN, quando eu começo a falar de SD-WAN, o software defined, aí entram os puristas, de tomada de decisão no ponto central, baseado em software, a caixa na ponta, ela só aplica o encaminhamento, pode ser, aí existia, uma esperança, de que você podia comprar uma lata genérica, e aplicar a inteligência nela, e funcionava, ficou muito mais no âmbito acadêmico, essa parte, porém, o que pegou do SD-WAN é o seguinte, tem que ser fácil de utilizar, eu tenho que ter um gerenciamento central, tenho que partir para o mundo gráfico, aí, perdão os meus amigos aí, do CLI, eu sou fã do CLI, mas, evoluiu, para o mundo gráfico, tem que ser na GUI, zero touch provisioning, na hora, para subir um equipamento desse, eu não tenho mais que mandar um CCIE, lá na ponta, para configurar ele, eu tenho que só ligar na tomada, e ele tem que se provisionar automaticamente, e roteamento inteligente, então, o SD-WAN, ele figurou aí, figurou, despontou, talvez são os principais elementos aí, de valor, de você ter esse roteamento inteligente, gerenciamento simples, para escolher, por exemplo, que fluxo que eu mando para o MPLS, que fluxo que eu mando para o túnel VPN, que fluxo que eu mando direto, e a MPLS até some nesse cenário, tem empresas que estão olhando, e falam, não, vou colocar aí, dois links internet, um backup do outro, eu pego links de categoria internet, que o SLA é bem menor, que o MPLS, e ela trabalha, com um roteamento inteligente, fácil de configurar, e aí, entram questões, onde que a Cisco investiu aí, a gente evoluiu, a linha de família de roteadores, do ISR, ela evoluiu para o VIP Tela, então é a solução do VIP Tela, que traz, todos os benefícios do software Defined, para dentro do nosso roteador, que já tinha uma reputação muito grande, de habilidade de roteamento, e traz as facilidades, o Zero Touch, então, todos esses benefícios, que no final diminui o OPEX, diminui o custo, e aí, lógico, na hora que você conecta um link internet, direto no roteador, e fala que o seu usuário, vai navegar direto por ali, para ter uma, optimização e performance, começa a entrar, agora os desafios de segurança, como que eu protejo, eu quebrei o perímetro, então, aquilo que tudo que eu tinha, no meu data center, para inspecionar, agora eu tive uma quebra de perímetro, e aí, vem os recursos de segurança, que eu tenho que ter, que eu tenho que ter, no meu SD-WAN, inspeções, praticamente, muito análogo, ao que você tem, no perímetro de data center, quando você olha no fluxo, usuário internet, eu excluí o IPS aqui, porque eu sou um cara, contra o IPS nessa caixa, ele não tem muito benefício, o IPS vai proteger, quando você for, para o data center, para as aplicações on-premises, para fluxo internet, tem um cara que faz esse Deep Inspection, especializado, que é o proxy, eu preciso de uma inspeção web, pesada, inspeção web, SSL, chama decryption, aqui começa um conflito interessante, como que eu vou aplicar, decryption de verdade, porque tem muita gente, que especifica, e pede decryption nessa caixa, de baixo custo, lembra que todos os motivadores, é diminuir custo, como é que eu vou colocar, um recurso computacional alto, numa caixa pequena, já coloco aqui um pouquinho de, não funciona, se você ativar, a caixa vai sentar, a performance vai baixar, e você vai se frustrar, então tem muita gente, que especifica, capacidade decryption, e ela não usa, não vai usar isso, então ela acaba, até nas especificações, perdendo competitividade nisso, a gente tem o VIP tela, e tem o Merak, Merak é uma solução, o Merak MX, é uma solução de UTM, ou NG Fire, ou coloque o rótulo, que quiser ali, dependendo da era, que você for falar do equipamento, mas o Merak, já nasceu, cloud-based, gerenciamento na nuvem, simplicidade, por exemplo, estabelecer VPN no Merak, é um checkmark, você não configura nada, você vai lá, e dá um checkmark, apply, VPN funciona magicamente, então, você tem esses dois cenários, a Cisco tem as duas ofertas, vindo por VIP tela, e vindo por Merak, para fazer esse mundo SD-WAN, e as capacidades de segurança, só que entra aqui em questão também, a eficácia de segurança, quando eu tento, espremer, um monte de inspeções, num equipamento pequeno, não tem mágica, a inspeção, ela vai ser, menos efetiva, do que uma inspeção, no on-premise, você acaba abrindo mão, de eficiências, então, coloca assim, em check, se realmente é eficiente, se vale a pena, se é o mesmo nível, de eficiência, que você tem, no perímetro, ele se aplica também, naquele setor, alguns clientes, eu recomendo o seguinte, se você não tem, as inspeções eficientes, classifique bem, no roteamento, o que você manda, para o seu, direct internet access, se você quer, só aliviar, o seu Office 365, libera só ele, eu não preciso, ficar inspecionando, o Office 365, no fluxo, ele é uma aplicação confiável, eu fechei um contrato, com a Microsoft, então, você só roteia ele, para lá, e aí, você diminui, o peso de inspeções, agora, se você liberar, a internet inteira, aí, você vai precisar, de inspeções, eficientes, tão boas, quanto você tem, no perímetro, então, esse aqui, é o cenário, que a gente vive hoje, e aí, entram alguns pontos, apareceu no mercado, a opção, para fazer o, como o multiprotocolo, ele foi consolidando, não tem mais serial, não tem mais protocolo, esquisitos, para rotear, culminou tudo, para TCP, IP, Ethernet, o UTM, apareceu como, a solução, do SD-WAN, não tem nada, de software, define nos UTMs, porque ele não tem, o purismo, de decisão, de roteamento central, ou decisões centrais, ele simplesmente, é uma caixinha, que faz tudo, com gerenciamento, gráfico central, você vai ter que, por um appliance, para gerenciar ali, ou aquele carinha, e aí, entram questões, de gestão, como que eu faço, a gestão, desse mundo SD-WAN, que eu tenho ali, você vai ter que fazer, upgrade de software, das centenas de caixinhas, que você tem, vai, você vai ter que fazer, upgrade, você vai ter que atualizar, vai ter que botar patch, vai ter que, e componentes de segurança, cada bolinha ali, tem um update dela, eu tenho que baixar lá, o pack, de anti-mower novo, eu tenho que baixar, as categorias de web, DNS, se for executado local, você vai ter que manter, esse ambiente, atualizado, isso é um desafio, e fazer upgrade, remoto, e esse tipo de solução, não é simples, vídeo, porque a gente tem aí, milhares e milhares, de roteadores, na internet, vulneráveis, até hoje, pela dificuldade, que se tem, das operadoras em si, para atualizar, manter atualizado, um equipamento, um premises, e aí entra, a figura, a solução SASE, eu puxo aqui, o relatório do Gartner, esse nome, essa nomenclatura, esse novo acrônimo, que agora a gente está, está no momento, de crescimento, de hype, ele é a convergência, de serviços, em nuvem, como SASE, Software as a Service, SASE, é executar, todas as funções, de segurança, como serviço, na nuvem, assim como você contrata, o Office 365, para fazer a produtividade, você contrataria, uma nuvem, para fazer as inspeções, por você, e aí vem, alguns pontos interessantes, um appliance virtual, rodando numa nuvem, num IaaS, uma Infrastructure as a Service, rodar um NG Fire, num IaaS, não é SASE, se você quer, se beneficiar, de todos os recursos, de serviços, por exemplo, Upgrade, quando você faz isso, você delega, toda a parte de Upgrade, daquele parque que você tinha, você esquece, você nunca mais vai fazer Upgrade, acho que tem um pessoal de operação, aí, que falou, Jesus, que bom, não preciso mais fazer Upgrade, nos appliances, aí, de tempo em tempo, a cada, cada nova vulnerabilidade, descoberta, aí, que aparece, aí, diariamente, para manter o parque, atualizado, traduzindo isso, no nosso desenho, o que eu estou falando aqui, né, que eu vou ter, aquela minha unidade regional, e eu vou delegar, né, essas funções, na hora que eu for para a internet direto, eu passo essa inspeção, e jogo esses filtros todos, para uma nuvem, tá, então, é um SaaS, para ser outro SaaS, então, é uma nuvem de inspeção, e aí, o que que eu especializo, a minha, o meu, o meu appliance, que ele tem que ser barato, né, que a gente começou tudo isso aqui, essa discussão por redução de custo, o que que eu vou especializar, o meu appliance ali, para ele fazer bem, ele vai fazer bem, o roteamento disso, a gestão dos links, garantir o SLA, então, ele vai, ele vai se especializar, em ser simples, né, de zero touch provisioning, toda carga de inspeção, de segurança, eu aplico isso, na nuvem, e aí, eu destaco um carinho aí, que é interessante, eu citei que o SSL Decryption, ele é, custoso computacionalmente, para executar em appliances, pequenos, que eu estou colocando um branch, como pequeno, até os grandes, tá, sofrem com isso também, dependendo do volume, quando você joga, esse recurso, para ser feito na nuvem, você delegou esse problema, por provedor da sua nuvem, se eu estiver usando muito SSL, pouco SSL, gastando mais CPU, menos CPU, não é mais o seu problema, é o problema do provedor, de fazer a escalabilidade, disso corretamente, então, existem vários benefícios, por trás de usar nuvens, tá, são praticamente, os mesmos benefícios, que quando você coloca, por que eu estou indo para o Office 365, Dropbox, né, você deixa de administrar o servidor, deixa de administrar o patch, deixa de, de comprar servidor, né, aqui eu tenho servidores, que estão executando os firewalls, os proxies, os malware, né, eu preciso de recurso computacional, para fazer isso, então você joga isso, para um provedor de SaaS, tá, até aqui eu não falei nada de Cisco, estou usando aqui, totalmente, nomenclaturas de mercado, o SaaS, ele parte em cima desse, desse, desse princípio, né, de você ter as inspeções, feitas na nuvem, e de forma nativa, né, então, por exemplo, jogar um, ngfire num IaaS, num AWS da vida, não resolve o meu problema, é, eu continuo tendo que operar lá, o, o servidor na, naquela, naquela nuvem, né, continuo ter que fazer upgrade, patch, etc, então, esse aqui é o cenário, pessoal, deixou, deixa eu evoluir aqui, vamos colocar agora aqui, como que a Cisco, está endereçando isso, né, a Cisco já endereçou isso, na realidade, então, a Cisco, ela, ela vem num desenvolvimento forte, da nossa solução de Umbrella, o Umbrella, tenho já muitos clientes aí, felizes e contentes aí, com a, com as inspeções de DNS, né, então, eu coloquei aqui, ó, o DNS, como sendo uma das soluções, já tem muita empresa protegida, pela inteligência Talos, no vetor DNS, que faz uma limpeza prévia aí, da solução, depois eu dou mais detalhes, e o Umbrella evoluiu para a SIG, não só a inspeção DNS, que ele já oferecia, a inteligência Talos por trás, mas ele embarcou, agora, soluções de NG Fire, ou proxy, com decryption, com anti-malware, com identidade, né, e CASB, então, tem uma, tem um roadmap gigantesco, de uma evolução, onde a Umbrella SIG, torna-se, o seu SASE, e na realidade, ele já é, SIG, é o nome Cisco, para o que o Gartner, chamou de SASE, Security Internet Gateway, era um nome, que já estava lá atrás, quando a gente fez a aquisição, da Open DNS, já isso já estava planejado, nesse futuro, então, eu vejo hoje, como uma transição, onde teve momentos, então, quem estiver investindo em SD-WAN, pensando em capacidades, no On-Premise, no Appliance, fazer uma revisão, porque agora, existe um outro caminho, a seguir para os próximos anos, e outra coisa, o Appliance, quando você investe nele, três anos, mudou a capacidade, mudou a performance, vai ter que trocar os Appliance, então, tem o problema, de lidar com On-Premise, se eu especializo a minha máquina, para ficar no roteamento, a probabilidade, de eu ter que trocar, por conta de uma carga, de inspeção de segurança, ela é menor, então, aqui está o nosso posicionamento, e aí vem, algumas estatísticas, que a gente coletou, dos cerveis da Cisco, quatro de cinco empresas, quando estão posicionando, o SD-WAN, estão explorando o acesso direto, à internet, o DIA, e se estão explorando, explorando o acesso direto, à internet, ela precisa, de segurança, então, não pode ir sem, sem as inspeções, eu tenho que manter, o mesmo nível de excelência, e aí, o momento, de SASE, a gente está, aí tem algumas estatísticas, by Gartner, by, que é a transição, então, em 2023, está havendo uma consolidação, e em segurança, consolidação de vendors, é uma necessidade, administrar a Cyber Security, com 30, 40 fornecedores distintos, torna-se uma operação complexa, e ineficiente, então, hoje vai haver, essa convergência, de Cyber Security, e também, de infraestrutura, para você diminuir, a complexidade, da solução, como um todo, o OPEX, se torna muito alto, o custo operacional, desse ambiente, aqui um pouquinho, da evolução, do Cisco Umbrella, quando a gente comprou, a Open DNS, então, ele veio ali, com uma solução, de proteção, no vetor DNS, e aí, eu estimulo, as empresas, que não tem nada, de proteção DNS, pesquisa aí, pelos ataques, que exploram o DNS, DNS, costuma ser bypass, na infra inteira, você precisa, de proteção DNS, esse que é o ponto, é o terceiro vetor do ataque, tem DNS tunneling, tem comando e controle, callback, tem um monte de, os hackers, estão explorando, esse protocolo, para diversas finalidades, em momentos do ataque, então, no framework do ataque, no kill chain, o DNS figura aí, desde o momento, de distribuição, no momento, de comando e controle, ele figura, em vários pontos, então, inspecionar DNS, é um, tem que ter, então assim, eu diria, tem que ter, porque quem não tem ainda, tem que no mínimo, ativar o log do DNS, e processar isso em algum lugar, para ver se tem alguma sujeira ali dentro, porque isso pode dar bypass, na sua segurança inteira, por exemplo, o DNS tunneling, o DNS VPN, pode dar bypass, na sua infra inteira, a gente fez um webinar disso aí, depois a gente pode publicar ali, na gravação, e aí teve um momento de, em 2020, a Cisco lançou oficialmente, o SIG, que foi a, de partir do, de inspeção DNS, a gente começou com a inspeção DNS, depois a gente adicionou, quem chamou de Inteligente Proxy, era o proxy seletivo, capturado por DNS, a forma de capturar a sessão, era por DNS, por sessão, e aplicando filtros de inspeção web em proxy, então isso aí, todos os nossos clientes, que tem o pacote Insights, ou Platform, que era o nome antigo, eles já se beneficiam, desse, dessa inspeção, híbrida, com decryption, com safe search, com vários recursos ali, com application visibility control, com CASB, já se beneficiam dela, e aí a gente partiu, para o full proxy, 2020, que é chamado de FSWG, que é o Security Web Gateway, onde eu tenho técnicas de encaminhamento, para o full proxy distintas, depois eu dou um pouco mais de detalhe, e o firewall de nuvem, o firewall de nuvem, o NG firewall de nuvem, onde você pode aplicar as políticas, então naquele cenário anterior do SD-WAN, o firewall, de dizer quem pode o quê, para onde vai, comunica, você não opera na máquina, na appliance direto, você vai operar na nuvem, uma política centralizada, seu ponto de saída, e aí a evolução, de integração com o SD-WAN, a gente está no desenvolvimento conjunto, com o Merak, e conjunto com o Viptela, pegando nossos gears, os nossos appliances, de excelência em roteamento, excelência em facilidade de implementação, e colocando a adição, das inspeções de segurança avançada, executadas por Umbrella, que aí se materializa, mais ou menos, nessa estratégia, então a gente vai ter aqui, Next Generation Fire, o CASB, VPN, DLP, SWG, roteamentos inteligentes, então o Umbrella, casando aí, com as soluções de SD-WAN, aí eu tenho um outro slide aqui, que já dá vida, quem é esse SD-WAN, que a gente está comentando, que é o Merak e o Viptela, em paralelo, a Cisco vem evoluindo, para que o consumo, dessas tecnologias, seja simplificado, onde você pode comprar o Viptela, e já recebe, o Umbrella embarcado, são as licenças, chamadas DNA Premier, então se você tiver um projeto hoje, que tem um Viptela na mesa ali, se ele tiver a licença DNA Premier, ele vai vir junto aí, com o Umbrella SIG, a mesma coisa, para o lado do Merak, você buscar simplificações, por exemplo, o Access Point, Merak MR, ele tem uma licença, agora chamada Advanced, que traz o Umbrella embarcado, com a proteção DNS, então você já comprou um Access Point, vem o Umbrella, junto, embarcado, debaixo da solução, e com o mesmo management, integrado, então essa é a estratégia da Cisco, nesse caminho, para dominar, esse mercado de SASE, que surge agora, e aí colocar um pouquinho aqui, de informações sobre o Umbrella, não é objetivo, mas o Umbrella por si só, como primeira linha de defesa, de DNS, ele já te oferece aí, uma proteção gigantesca, e visibilidade, do que está acontecendo, acontecendo, então, para todos os clientes, que tem uma preocupação, com o Renswer, ou mesmo que foram atacados, ativem o Umbrella, e tirem uma foto, é como se fosse um, um assessment, em tempo real, ali, do que está acontecendo, com a perspectiva de visão, do protocolo DNS, e quando você limpa o DNS, você evita, que você tira um pouco, do trabalho, dos boxes e firewalls, porque nem chega, a comunicação para ele, você já fez a limpeza, na resolução, a comunicação TCP, não chega no firewall, e no proxy, você alivia, a performance, desses equipamentos, é um benefício colateral, de colocar a inspeção, de DNS, e aí eu coloco aqui, um desafio, em 15 minutos, você implementa, o Umbrella, na sua rede inteira, para qualquer dispositivo, qualquer device, e pega 100% das comunicações, corporativas, e de vais corporativos, coloco aqui o desafio, se vocês duvidarem, que for 15 minutos mesmo, pode me chamar, para a janela de mudança, a gente faz o WebEx, você deixa, quatro comandos, no seu forwarder, a gente ativa a solução, para você em 15 minutos, e te dá um laudo, um relatório executivo, de como que é a análise, por DNS, aqui mais detalhes, do SWG, eu posso consumir, o Umbrella SIG, por funcionalidade, por exemplo, eu tenho interesse, de um proxy de nuvem, então eu vou consumir, só a porção SWG dele, não, eu quero fazer realmente, o file com tudo, eu quero tunelar, 100% do tráfego, e aplicar o NG file, ou aplicar, o inspeções URL, então, são várias formas, de encaminhamento, de fluxo, para essa nuvem, do Umbrella, desde um túnel, o IPsec, até pelo NConnect, Pack Files, Proxy Chaining, então, muito análogo, as literaturas de proxy, que vocês já conhecem, só que você encaminha, isso para a nuvem, e quando eu falo, de VIP Tela, e de Merak, para você estabelecer, esse túnel, etc, é um checkmark, então assim, estabelecer, auto provisioning, do appliance, a falar nas inspeções, de segurança, com a nuvem, então, duas nuvens, ali conversando, para que seja, simples de configurar, e operar, aqui é o Cloud Delivery Fire, com os logins, reporting, então você passa, a operar isso, como um serviço, SaaS, então leia-se o seguinte, upgrade nesse firewall, você não vai fazer, não tem gestão de versão, nesses firewalls, nesse proxy, você contratou um serviço, inclusive, vários clientes, que já tem o Umbrella, uma vez me ligaram, e falaram, poxa, apareceu aqui um dashboard novo, só tem um tempo já, deixa eu ver se está aberto, ainda aqui, porque ele expira toda hora, apareceu um dashboard novo, do Umbrella, o que é esse dashboard, e aí a gente faz, como assim aparecer um dashboard novo, é uma solução SaaS, quando lançam novas features, ela aparece no portal, alguém da Cisco avaliou, homologou, testou, e depois que ela estava robusta ali, estável, aí aparece para você, a feature, usuários Merak, já sabem do que eu estou falando, o Merak também, é uma gestão nuvem, de infraestrutura, eles já entendem bem, esse benefício, então quando eu colocar aqui, foi esse relatório que apareceu, era esse, acho que era um relatório de aplicações, ele falou assim, poxa, apareceu aqui um tal de, app discover, esse app discover, ele veio da, integração, da solução CASB, do CloudLock, com o Umbrella, onde eu tenho um mapeamento, uma visibilidade, de por aplicação, e aí, aplicações web, que existem milhares, de aplicações, existem categorias, e aí, uma classificação da Talos, e da comunidade, para dizer o seguinte, por exemplo, eu lembro daquele aplicativo, que bombou lá, de caçar os bichinhos na rua, esqueci o nome dele agora, bom, era um aplicativo, de caçar o bichinho na rua, virou febre, e ninguém se ligou, com aquele aplicativo, ele foi o maior data mining, do mercado, porque ele, ele coletava, um monte de informações, e pedia privilégio, no celular dos usuários, e esse aplicativo, foi categorizar, o Pokémon Go, obrigado Eric Misael, Pokémon, é esse mesmo, contando com a ajuda online, de vocês aí, o Pokémon, foi o maior case de data mining, e ele pedia, muito privilégio, no aplicativo, como que isso é visto, por segurança, risco, é o risco, do meu funcionário, ele está dando privilégio, para um aplicativo cloud, né, então a gente incorporou, esse recurso, que nativamente vinha do CASB, já incorporou, dentro do, do, do Umbrella, e isso apareceu, sem nenhum tipo, de esforço, dos clientes, que já tinham Umbrella, apareceu lá, e aí a gente só fez o que, sessões de adoção, de tecnologia, para falar o seguinte, olha, se você quiser ver detalhes, né, eu quero bloquear, você tem aqui, uma gestão de apps, aprovado pela empresa, olha, autoriza o Pokémon Go, acho legal, ficar caçando aí, o bichinho, vou botar ali, por exemplo, um bichinho no data center, para os caras já entrar, caçar e fazer a gemude, então, isso aqui foi só para mostrar, né, o, a inserção da nova feature, que é um benefício do SAS, e aí, né, eu tenho aqui, né, um overview, por segurança, né, você tem aqui, os mais, os mais temidos, né, se eu tiver um evento de malware, comando e controle, criptomining, você tem sujeira dentro da rede, e o Umbrella te mostra isso, muito rápido, isso aqui já é um subsídio gigantesco, para fazer uma investigação de incidente, aí leia-se, a Cisco lançou recentemente o SecureX, que é um portal, para ajudar os, o dia a dia de operação cyber, a buscar incidentes, a caçar, entender se aquilo afetou minha rede ou não, qual é essa máquina que está mandando esse comando e controle, se está comando e controle, ela está infectada, tem um malwarezinho ali, tentando perguntar para o hacker, o que eu faço, o que eu faço pode ser, criptografa tudo, meu amigo, e detona a rede, falando de ransomware, ou, fica aí roubando o CPU da máquina, criptomining, e aí fica minerando aí o moneiro, né, que o Roybon é minerar criptomoeda com a máquina dos outros, não com o datacenter do Paraguai, não dá dinheiro isso aí, aqui você tem porção de relatórios unificados, você vai ter uma visão macro aí, de como é que está a saúde da sua infraestrutura, empresas que usam, né, métricas de terceiros, para avaliar, né, a saúde, né, a gente dá uma nota, tem empresas que, tem empresas que monitoram o seu fluxo que vai para a internet, te dá uma nota, um score de segurança, quando você põe um umbrella, o seu score melhora muito, né, e aí tem empresas que usam isso até para investidores, para justificar, aqui os tipos de deployment, né, eu já tenho, por exemplo, os túneis, para com quem que eu fecho o SIG, né, aquela caixa que vai mandar o fluxo para mim agora, eu já tenho aqui um Merak MX configurado e gerenciado a partir daqui, e tem um também um ISR, que já está configurado, e aí se eu quero criar, né, uma comunicação com equipamento novo, eu tenho aqui um alacarte aqui de, peraí, por que que não aparece aqui, peraí, a telinha ficou ruim aqui, peraí, eu tenho aqui, ó, já uma porção de equipamento Cisco, né, os VIP telas, Merak, ISR, FTD, ASA, né, pode ser também, aí você pode explorar um equipamento de base legada aí, para, para fazer esse encaminhamento, e você tem outros também, né, então a ideia é que suporte isso de qualquer coisa que fechar um túnel AIPSEC, e aí eu tenho as políticas, né, quando eu tenho aqui a parte de identidade, e aí as políticas onde você especifica políticas por DNS, políticas por proxy, políticas por web, aí a parte do, das inspeções que você vai aplicar naquele fluxo, né, então, por exemplo, eu quero pegar um grupo específico de máquinas de usuários, e quero fazer inspeções, né, inclusive tem aqui o decryption, né, recursos para você liberar o Office 365, só da corporação, não permitir os tenants, né, os tenants de outras corporações, puxa a decryption, HTTPS inspection, e olha que bacana, é na nuvem, se a CPU subir, não é você que vai resolver, tá, é o provedor do SAS, no caso aqui, a Cisco, que tem que se preocupar com capacidade de recurso computacional, para te dar o recurso, aqui os block page, inspeções de arquivo, né, então se eu tenho o file análise ativado, se eu vou mandar isso para sandboxing, aquele fluxo que estiver passando, ele já está integrado ao sandbox aqui, aí os controles, então, uma porção aqui de configurações, logs, né, logar todos os requests, ou somente de segurança, isso aqui é interessante, só que com o Covid, muita gente ativou o umbrella para proteger a máquina em casa, e era a máquina pessoal, e, poxa, não é interessante ver todos os logs, né, então vamos ver, só log de segurança, log de produtividade, do que ele usa na casa dele, na máquina pessoal, não é interessante, então eu estou colocando aqui, vários componentes aí na mesa, para mostrar para vocês aqui, o umbrella, tá, tem relatório, ADDEL aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, algum dashboard bacana, filtros por, por repositório, algumas informações, temos diversos data centers espalhados pelo mundo, tá, são dezenas e dezenas, não sei se a gente chegou em centenas, no Brasil, temos dois grandes polos, temos data center em São Paulo, redundante, e temos data center redundante no Rio de Janeiro, o Brasil, São Paulo e Rio, é o pop, né, é o ponto de concentração da América Latina, tá, e roadmap para abrir mais data centers, a solução, normalmente você chega nela por Anycast, então você não precisa se preocupar, se você está em São Paulo, está no Rio, é a Cisco que vai resolver isso para você, no Provisioning, tá, um é o backup do outro, inclusive, deixa eu ver se eu tinha isso em slide, e aí, como eu mostrei um pouquinho de demo, deu para fazer aqui uma demonstração, você vai ter um dashboard único aí, com sua visão de segurança, você vai estar se beneficiando do SecureX, e toda a inteligência Talos, para fazer investigações dos eventos que aparecerem nessa console, tá, você tem aí configurações de fluxo, aí são detalhes um pouco mais técnicos, tá, aqui eu comentei da Talos, a maior organização cyber security não governamental, né, para te ajudar a proteger, então é o grid de informações Cisco, né, a gente consolida todas as informações que vem dos e-mail security, web security, ng-fire, firepower, consolida isso, 300 a 400 analistas, acho que ele está em torno de 400 hoje, 400 analistas especializados em cyber security, com gente infiltrada em organização criminosa, apoiando FBI, né, então, esse pessoal é o que diz, se uma simples requisição do NS tem que ser barrada ou não, tá, a eficiência disso, proteções, controles, aqui fica um pouco redundante, por final, os pacotes, você pode fazer a sua jornada para o SASE, começando pelo pacote de proteção DNS, se você não tem proteção DNS ainda, fica de olho, dá uma estudada aí no que o mercado de segurança está falando, nos ataques que tem sobre o protocolo DNS, porque você precisa investir em DNS, tá, você pode começar pelo DNS Essentials, ele vai te dar aí toda, toda a proteção, tá, política, repórter com esse protocolo, vai te dar mais alta disponibilidade nas queries DNS para o mundo externo, e aí você pode migrar para o pacote chamado Advantage, onde o Advantage já inclui algo chamado Selective Web Proxy, e é muito bom o Selective Web Proxy, porque se for DNS para Office 365, eu não quero inspecionar, vai direto para Office 365, se for alguma coisa maliciosa, eu preciso inspecionar, ah, esse fluxo eu faço proxy, é um proxy seletivo, inclusive ele já inclui aí as inspeções de anti-malware, SSL decryption, e console de investigação, e eu posso depois evoluir o pacote direto por Umbrella SIG, onde o SIG já me traz o Full Secure Web Gateway, e o Cloud Firewall, e inspeções de malware, tá, então a gente tem aí pacotes comerciais, para você começar em um, migrar para outro, e já o, proteção para o dispositivo móvel, já está incluso em todos, tá, roaming client, identificação de usuário, log management, você tem 30 dias de log na nuvem, fica lá disponível os logs, você pode escolher onde depositar esse log, se você quer depositar no Brasil, fora do Brasil, ele deposita no storage AWS S3, tá, e você pode pegar o seu CIEM, conectar no S-Storage, e puxar os logs para o seu CIEM, para long-term retainment, eu quero fazer, armazenar, guardar isso por mais tempo, e inclusive, eu quero correlacionar isso com outras coisas, que é a função do CIEM é essa, você baixa esse log, todos os CIEMs de mercado suportam essa integração, e se você quiser, na nuvem, esse log, basta fazer a aquisição de um AWS S3, personalizado, se você já o tiver, eu simplesmente, da nuvem, eu deposito o log ali no seu S3, e ele, se você tiver lá, banda para guardar um ano, você vai guardar um ano, dois, três, é o quanto você estiver pagando, de storage para a AWS, a console é multi-org, por que o multi-org é bacana? Ela é multi-tenant, você pode fazer uma política, de segurança para o corporativo, e uma política para visitantes, por exemplo, muita gente olha assim, nossa, apareceu aqui malware, mas isso é rede de visitantes, eu quero tirar isso aí, da minha visão, eu quero focar só no corporativo, eu quero focar em áreas, empresas que tem várias empresas embaixo, então, por exemplo, grupo de hospitais, compra a solução para o grupo, e implementa um com administrações distribuídas, que é algo que está muito forte também, tá bom? Então, eu aqui consegui fazer em 50 minutos, passar o conteúdo, espero que tenha ajudado aí, vocês na jornada aí, para a SASE, e qualquer dúvida, estamos à disposição aí, para ajudá-los, eu espero que meus colegas aí, que estavam no call aí, já tenham endereçado a maioria delas, eu abro aqui, a gente tem 10 minutinhos aí, a BZ, e aí, a BZ, alguma pergunta do nosso Q&A? Estimulo vocês a fazerem perguntas, tá? Tem alguma que a gente pode pegar no chat aqui, ou não? Ah, o Bezerra está sem microfone, hein? Obrigado, Bezerra, que você me deu um retorno, porque eu estou achando que eu estava falando sozinho aqui. Falei, pronto, será que ninguém ouviu nada do que eu falei até aqui? Ah, o slide do SIG Essentials, por que aparece o NConnect? O SIG Essentials, peraí, peraí. O NS Essentials ou o SIG Essentials? Vamos voltar aqui o slide, deixa eu pegar aqui. Pergunta da Josiane. Deixa eu voltar o conteúdo aqui. Sim, SIG Essentials. A NConnect é uma das formas de você encaminhar o fluxo para o SIG. Então, por exemplo, eu quero fazer um deployment de proxy, full proxy de nuvem. Uma das formas de encaminhar o fluxo para o full proxy do Umbrella é instalar o NConnect. O NConnect tem um módulo que ele captura o fluxo 443 e 80, o fluxo web, e ele encaminha para a nuvem, para a inspeção. Então, o NConnect é um dos facilitadores de técnica de encaminhamento e fluxo para a inspeção proxy. Esse eu tenho aqui. A apresentação, Vitor Oliveira. Sim, a apresentação vai ser disponibilizada, Vitor. Se a solução atende exclusivamente dispositivos Cisco. Não. A solução Umbrella, vamos lá. Umbrella DNS, DNS Essentials, DNS SIG. Funciona com qualquer tipo de infraestrutura. Você pode ter nada Cisco, que o DNS Essentials, DNS Advantage, funciona tranquilamente. SIG. O SIG, componente proxy, também você não tem nenhuma dependência da Cisco. CloudFiral, eu preciso de um componente IPSec. O que a Cisco está fazendo? É um túnel IPSec. Primariamente, a gente está testando com o Cisco. Então, lá naquele slide que eu tinha lá do criação de túnel, eu tinha others. Eu posso criar túnel com outro device, não Cisco. O que vem acontecendo é que a gente testa e homologa, e a gente começou testando e homologando e integrando com o Cisco. Agora sim, o fato de o SIG protocolo aberto dá possibilidades de integração com equipamentos não Cisco quando eu falo de CloudFiral Tunnel Inline do SIG. Quando eu quero mandar tudo ali para ele. Sim, o N-Connect já faz... Na realidade, o N-Connect tem um licenciamento dele. Existe um licenciamento para o N-Connect que é dele, porque ele fala com o Gator de VPN de ASA, ele fala com o ICE Posture, ele fala com... Existe um licenciamento do módulo N-Connect, para você... Se você for usar ele, tem um licenciamento a mais ali que ele coloca. Então, eu estou respondendo aqui a Josiane, que perguntou se o N-Connect já está incluso, ou se eu tenho que licenciar a parte. Se tem que licenciar a parte. Uma pergunta aqui, se eu já tenho um DNS, se eu já tenho um Umbrella DNS, eu posso fazer o trial para a SIG? Sim, pode. A Cisco já... O Datacenter de São Paulo está oficialmente operando com o Full Proxy. Já tem gente testando, inclusive, a solução de Proxy. E você pode pedir, solicitar um trial para começar a validar o Cloud Fire ou validar o Proxy. CloudLock será integrado full feature com o Umbrella SIG? Sim, é o Roadmap. Então, a nossa solução de CloudLock, que é um CASB, você pode ter o CloudLock hoje, 100% como ele é, fazendo uma integração API-to-API com a sua nuvem SAS, e ele vai te dar uma auditoria completa da sua nuvem. Porém, o CloudLock, por si só, não tem nenhum tipo de enforcement in-line. E quem faz o enforcement in-line é o Umbrella SIG. Então, sim, o CloudLock, ele vai ser incorporado praticamente em sua totalidade pelo Umbrella. Tráfego assimétrico, né? Chaveamento de tráfego, tráfego assimétrico. Se eu estiver falando de Firewall, Cloud Firewall, as regras seguem as mesmas, né? Eu estou falando de Stateful Firewall. Quem vai definir o fluxo é o equipamento. Falando do cenário SD-WAN que eu posicionei, quem vai determinar que tipo de fluxo manda para o SIG, e que tipo de fluxo vai para dentro da corporação, é o roteamento inteligente, que ele é bem casado, é o Viptela ou o Merak, que ele é casado com o SIG ali. Porém, tráfego assimétrico não é bacana para nenhum tipo de solução de arquitetura que mantém tabela de estado. Então, teoricamente, no use case SD-WAN não vai haver tráfego assimétrico, em teoria. Sim. Previsão de disponibilizar o Data Center SIG no Brasil. Ele é setembro. A gente já está fazendo essa apresentação, mas o Data Center está usando. A gente está fazendo trial com alguns clientes e o Data Center vai go live em setembro agora para suportar a demanda de Cloud Firewall e Full Proxy, que é o SIG, que é o nosso saída para a SAC. Só atrasou por causa do Covid, receita federal, atrasou alguns elementos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Agradecer ao Paulo Nascimento do Pokémon, que eu esqueci o nome, o Fernando Lira também. Ô, Zamar, está me vindo? Ô, Zé, tudo bem, meu? Tudo bem. Eu acho que você não passou por duas perguntas aí, e uma do Fernando Lira. A solução de vocês atende exclusivamente o dispositivo Cisco ou teria algo de SDN, SNMP? Aí foge o fugir um pouco aí o... Eu não sei o que dizer com SNMP, mas não é exclusivo Cisco, tá? Então a solução, ela... Umbrella, de maneira geral, ela serve para qualquer tipo de solução no âmbito DNS. No âmbito SIG, quando eu estou falando de proxy, também 100% de solução não Cisco. Quando eu estou falando de Cloud Fire, inspeção e direcionamento para a nuvem, full tunnel, mandando fluxo de internet para a nuvem ser inspecionado no umbrella, aí eu tenho um túnel IPsec, que ele é fechado automaticamente com o Cisco, e eu tenho o Odders. Odders, é, a Cisco está homologando e testando outros players. Mas o foco primário agora é testar com o Gear Cisco, com os appliances da Cisco. Do ponto de vista de proxy de nuvem, por exemplo, eu posso pôr o N-Connect. O N-Connect dá bypass na infra que você tem. Ele encaminha o fluxo independente do appliance que você estiver usando ou solução já existente. São vários sabores de deployment. Legal. E aí, complementando, tem a pergunta do Rodrigo Rovelli, que ele comenta. Porém, existe o client que pode ser instalado na máquina. Seria a mesma ideia do N-Connect? Talvez ele esteja se referindo ao... Né, Rodrigo? O home-in-client. Ele pode sim, o N-Connect pode substituir o home-in-client do umbrella e ele vai assumir essas funções, dentre outras que ele já tem. Boa pergunta, Zé. Dá até para mostrar aqui no deploy, quando eu tenho políticas. Ah, e outra coisa bacana, tá? Não sei se o Rafael, Rafael Lupiano está nos escutando, mas o Rafael liderou uma implementação em dispositivo móvel, em iPhone, Android, que são aqui os mobile devices. Vou pegar aqui, o roaming computer, quando a gente está falando aqui dos deployments, espero que não tenha deslogado, aqui, o roaming client. Eu tenho um agente de umbrella dedicado, né, que é o que a gente chama de stand-alone, roaming client, e eu tenho um módulo do N-Connect. Então, são dois sabores. Hoje, a gente recomenda o N-Connect, porque existem aí várias outras utilizações para fazer com ele. É o software mais novo, que vem sendo desenvolvido, e ele também encaminha fluxo para o SWG proxy, que é o N-Connect. Essa parte do mobile device ficou bem bacana, viu? Aí eu quero dar os méritos aí ao Rafael Lupiano, que liderou essa implementação em Android e iOS para um cliente nosso. Então, toda a força de trabalho dele agora está protegida pela umbrella. Bom, pessoal, meio-dia, respeitando o horário, respeitando o horário. Aqui tem uma pergunta de Windows, Linux. Linux está em beta, a solução para Linux. Não está disponível ainda, mas a gente está buscando aí trazer isso para o Brasil também, para começar os testes aqui. O Linux tem uma dificuldade aí da quantidade de pacotes distintos, versões distintas, é bem fragmentado, mas a gente vai ter aí uma novidade em breve. Mas é um roadmap forte que a gente está investindo. Quero agradecer a participação de todos, agradecer ao Zé, que me ajudou aí na Q&A, o Marcelo também, e a todas as perguntas aí que enriqueceram a sessão. Muito obrigado a todos. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,